E aí família MK, tranquilidade? Eu sou o Danilo e sejam muito bem-vindos ao nosso canal O Mundo Cão. Bom família, hoje esse vídeo vai estar na playlist Saúde. E é um assunto bastante interessante, foi um pedido de um colega do canal e realmente eu desconheci o assunto completamente e me assustei de uma maneira bem bastante curiosa sobre o assunto que são os tipos sanguíneos dos cães. E é muito importante a gente conhecer um pouco sobre isso, não tão profundamente quanto o médico veterinário porque no caso de uma doação, de uma transfusão, é importante esse conhecimento para que a gente não crie problemas de receptividade, tanto para o nosso cão, quanto para aquele cão que está recebendo o nosso sangue. Só como curiosidade, todos os nossos cães são doadores de sangue da clínica onde eles são atendidos. Bom família, de uma maneira geral, o que a gente pode falar? Existem 13 tipos sanguíneos diferentes nos cães. 13. Diferente do ser humano, que cada ser humano tem somente um tipo sanguíneo, os cães podem apresentar no mesmo animal mais de um tipo sanguíneo. E essa similaridade sanguínea não tem nada a ver com a raça, ou seja, eu tenho 5 rótis na minha matilha. Cada um deles pode ter um tipo sanguíneo diferente. Assim como cães de raças distintas podem apresentar o mesmo tipo sanguíneo. Isso mostra para vocês a complexidade do assunto. Essa pesquisa do tipo sanguíneo começou mais ou menos por volta de 1910, mas foi mais aprofundada e começou a ser catalogada na década de 70, onde criou-se o sistema DEA. A Dani está colocando aqui embaixo a sigla, que é DOG Eritrocyte Antigen, ou Antígeno Eritrocitário Canino. Eu só vou ler aqui para vocês os grupos mais conhecidos e estudados, como eu falei. São 13 tipos, mas desse sistema DEA são 7. E eu vou ler aqui para vocês rapidinho. O DEA1 é subdividido em DEA 1.1, 1.2 e 1 negativo. Dali você pula direto para o DEA3, que pode ser positivo ou nulo. O DEA4, 5 e 6 também na mesma condição do 3, positivo ou nulo. Depois você tem o DEA7 e o DEA8. A pesquisa foi sendo aprofundada e, como a gente fala, o assunto é tão complexo que descobriram que os dálmatas estão apresentando um tipo sanguíneo muito particular. E para eles foi criada a sigla DAL. Eu pesquisei na internet e não descobri o significado da sigla. Se por acaso alguém achar, pode colocar no descritivo dos comentários do vídeo, que a gente agradece bastante. Bom, para vocês terem uma ideia, somente 60% dos cães apresentam um tipo de grupo sanguíneo muito específico, que é o grupo que vai do DEA1.1 e o DEA1.2, ou seja, subtipos do DEA1. E o DEA3 e o DEA5 são raríssimos de acontecerem, então eles são pouco estudados. O assunto é interessante porque, como eu falei, às vezes, numa questão de acidente, de doença sanguínea muito grave, ou de uma cirurgia, você pode necessitar de uma transfusão sanguínea. Como eu comentei, o ser humano é muito mais simples, essas subdivisões, em menor quantidade. Esse paralelismo é mais fácil de ser encontrado. Nós temos doadores universais e receptores universais no ser humano. Nos cães não existe essa questão preferencial. utiliza-se como uma padronagem cães do tipo DEA1.1 e DEA4 como doadores universais. Tá bom? Porém, isso não é uma regra. Foi uma padronagem criada. O assunto é extremamente complexo. É muito legal da gente conhecer, mas a gente gravou esse vídeo como um alerta para vocês. É muito importante, então, a gente conhecer o tipo sanguíneo do nosso cão para que não ocorra uma coisa chamada reação hemolítica, que é a quebra das hemácias quando um tipo sanguíneo diferente encontra com o outro. Isso é uma reação normal. Então, se vocês tiverem condições de ver junto ao veterinário de vocês a possibilidade do exame sanguíneo do seu cão, para que tenha classificação do tipo sanguíneo, eu acho interessante. Eu fiquei surpreso com o assunto quando eu fui pesquisar. Como a gente sempre coloca agora, no descritivo do vídeo terão todos os links que foram pesquisados para ninguém falar que eu fico inventando e papapá. Então, vai estar lá. É uma maneira de vocês aprofundarem ainda mais o conhecimento de vocês. Conhecimento nunca é demais. Mas procurem se informar junto ao veterinário a real necessidade que ele entende nessa classificação sanguínea para vocês. Os nossos cães foram classificados. Isso está registrado lá na clínica. Quando eles precisam de doadores, eles sempre falam Ah, manda o Thor, manda a Pandora, manda o Blade, manda o Zairo. Acredito eu que seja por essa paridade sanguínea. Por essa similaridade sanguínea. Mas é bastante interessante. Lembre-se, galera. Cães anêmicos, por vezes, precisam de transfusão. Cães que estão no meio de uma cirurgia e que por algum motivo desenvolvem uma hemorragia. Cães que, de repente, sofrem de alguma doença sanguínea seríssima e que precisam de estar recebendo sangue rotineiramente. E para que a gente também possa fazer o bem ao outro. É um motivo de muito orgulho para mim e acho que para Dani e para ele também sabermos que nossos cães são doadores. O pulga não é porque ele é muito pequenininho. O bicho pesa 2,3 kg. Eu acredito que ele nem possa ser doador. Mas, como eu sempre falo, é muito bom a gente receber ajuda. Mas é mais importante ainda a gente poder prestar ajuda. Então, procurem ver com o seu veterinário como vocês podem fazer do seu cão um doador de sangue. Eu posso garantir a vocês que, se o veterinário for habilidoso, o seu animal não sente absolutamente nada. O primeiro doador que nós tivemos na matilha foi o Hunter II. E eu me recordo que quando o Dr. Abelio precisou de uma transfusão dele, o Hunter ficou sentado e eles tiram normalmente da artéria do pescoço. E o Hunter não reagiu à picada. Tanto que Pandora, Thor, qualquer outro dos nossos cães, quando precisam de transfusão, de doar, eles vão para a clínica sem o nosso acompanhamento. Tamanho o carinho que as pessoas lá têm por eles. Tamanho a segurança que eles passam para os nossos cães. E porque eu sei que eles vão ser muito bem cuidados. Então, procurem se informar direitinho. É legal a gente poder ajudar o próximo. E até para que vocês também conheçam um pouco mais dessa complexidade que o assunto apresenta para a gente. Bom, galera. O assunto era esse. Acredito que o vídeo não tenha ficado muito longo. Ele vai estar na playlist Saúde. E todos os links do assunto tratados estarão aqui no descritivo. caso vocês queiram aprofundar o conhecimento de vocês. Tá bom? Para encerrar, aquele salve. Salve de hoje, Elisó. Para o canal Manual do Pet. Um abraço para o pessoal. Para o Maicon e a sua Hot Ameg. Para o Maxwell Maxon do Junco, que é lá do município de Jacobina, na Bahia. Para o Kaique Monteiro e seu Shih Tzu, Tebi. Para o Vinícius Rodrigues, a sua esposa Cris. E para os cachorrinhos, a Polly, o Spike e o Neil, lá de Cacimbinhas, em Alagoas. Para o Cleison Sharif e seus dois American Staffordshire Terrier, a Luna e o Locke, aqui de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E para o Adilson Marinho e a sua cadela Hot, a Rena, em Santarém, no Pará. Para vocês, o nosso abraço, um beijo muito especial. E para todo mundo da família, o nosso muito obrigado. Quem puder se inscrever, deixar aquele like, divulgar nas redes sociais, a gente fica muito satisfeito. Bom família, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima. Fiquei com Deus, um beijão e eu fui. Fiquei com Deus, um beijão e eu fui.